Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robb, você sabe, deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, vamos lá um pouquinho sobre a rotação da Ressurgência Prime, tá? Eu vou vir aqui no mercado da nossa nave, tá? Vem aqui em cima em destaque, tem aqui, ó, Ressurgência Prime, tá? Nessa rotação aqui, ó, a gente tem mais 22 dias pra tá pegando as relíquias do nosso Ash e do nosso Inaros. Lembrando, você pode formar as Ayas normais, tá, gente? Aya Regis já é por dinheiro, tá? As Ayas normal, farmando em missõezinhas do mundo aberto, com certo, Fortuna e Demos, tá? Eu fico fazendo mais em Demos e também lá em Fortuna, tá? Na missão de mundo aberto, aí eu pego mais ou menos aí uma hora, umas 10 Ayas, em média, beleza? Bom, o que tem interessante aqui, gente, ó, você vai farmar suas Ayas, tá? E vai comprar o que aqui, ó? Você vai tá pegando as relíquias, tá? Entre elas, tem as relíquias importantes aqui da Vectis, tá vendo aqui, ó, Vectis Prime. O que vem interessante aqui, gente, fora o QR e tal, a Pantera, mas tenta pegar a Vectis, tá? Porque essa arma aqui, ó, vamos pegar aqui nossas armas. Ó, esse a gente tem aqui a Vectis Prime, tá? E também temos a Burstall. A Burstall Prime tem a versão dela em Carnon. Até mostra aqui uma bilhinha que eu tô montando aqui pra ela, tá? Isso aqui é ótimo pra você caçar Êdolo, certo? E a Burstall Prime é ótimo pra ter missõezinhas aleatórias aí, que a arma tá forte, tá topzeira, tá? E aí você tem o nosso Ash e o nosso Inardus Prime, show? Até aproveitar aqui também pra vocês, ó, né, então você vem aqui, qual que é a dica? Forma Ayas, entra na nossa livezinha, Dan, poxa, eu queria formar o Ash aí, não tô montando uma PTzinha. Aí todo dia a gente tá abrindo relíquia, pô Dan, dá a força pra abrir uma relíquia, a gente monta uma PTzinha aí e tenta abrir junto. Que é mais fácil a gente abrir a relíquia junto do que você tentar formar sozinha o Vectis, belezinha? Bom, feito isso aqui, ó, tá, então a gente tem aqui, né, de manada, temos 22 dias pra tá mudando a rotação. Quem sabe, né, quem sabe, temos a expectativa de vir nossa Ember e nossa Glaive Prime aí em breve. Vamos lá. O que temos aqui, gente, vamos mostrar rapidinho aqui, como teve uma reformulação do Inaros, tá? O Inaros, como eu achei que foi legal. Ah, um detalhe, né, eu acabei colocando aqui os fragmentos de Arconte aqui, ó, pra dar mais armadura. Foi exagero, eu sei, mas pelo menos aqui, gente, ele fica muito tempo, praticamente quase não morre, tá? Porque eu joguei um Grace aqui, um Guardian, o que acontece? Quanto mais armadura você passar o mouse aqui, ó, reduzirá o dano recebido na vida, tá? No caso aqui, 84%, quase 35%. Então o bicho fica bem forte. É lógico, isso não vai evitar que você não tome hitkill. Mas até uma horinha, praticamente, se você ficar numa missãozinha de sobrevivência, praticamente você não morre não, tá? Aí na dúvida você usa um Rolling Guard perto do Chief, você faz um rolamento. Pode perceber que eu coloquei bastante mod aqui, ó, tá? Que me dão vida, que me dão aqui, ó, isso aqui pra não tomar empurrão. Então eu vou dar um Adaptationzinho aqui. E coloquei aqui, ó, armadura e vida, armadura e vida, certo? Um Fire pra dar mais armadura. Eu joguei o Trio Incifire aqui, ó. O Trio Umbra, né? O Intensify não, o Trio. O Trio Umbra pra quê? Pra, como eu tirei a primeira habilidade do Inaros, coloquei o Gloom, isso aqui me dá o quê? Deixa eu dormir um pouco mais lento, certo? E quando eu vou atacando os inimigos, eu vou roubando vida pra mim. Então eu vou ter o Grace que vai roubar a vida pra mim, certo? O Guardian que ainda vai me ajudar a dar mais armadura ainda. E vou ter aqui o nosso Gloom. O Gloom é uma habilidade do Cevagoth que eu tirei do Cevagoth, né? Você entrega ele pro sistema realmente. Aonde essa habilidade você pode estar matando os bichos, batendo os bichos e recebendo vida. Show? Isso aqui é só uma diquinha, tá? Até fiz um outro vídeozinho aqui do Acora e tal, mas eu gostei mais dessa daqui também. Belezinha? E aqui pra fechar o nosso vídeo, como eu falei pra você, a Burstown. A nossa Burstownzinha tem a versão dela em Carnon. E eu mostro pra vocês como que é em Carnon dela aqui, tá? Ó, ela que tem aqui, ó. As cestas de precisão carregarão com transmutação em Carnon, tá? Aí, ó. Aqui tem, ó. Aumentará o dano em 42%, mais tiro múltiplo. Aumentará a quantidade do carregador. E aqui, ó. Aumentará a chance de clicar em 22%. Até dá pra montar outras buildzinhas, tá, gente? Eu montei uma buildzinha. Como eu peguei um... Eu acabei pegando um Riven com dano glacial e dano crítico. Ficou top, tá? Mas dá pra você montar outras builds. É só pra... Pra gente fazer aqui. O que acontece? O que é legal do dano glacial, ó? O dano glacial... O que que ele faz ali, ó? Deixa os inimigos mais lentos e aumenta o meu dano crítico em 50%. E eu posso usar isso aqui, ó. Congelamento. Olha lá. Ao aplicar o efeito de... Ao aplicar o efeito de status glacial, certo? Bônus de 3% de dano crítico. E 2,25% de tiro múltiplo, tá? Do 12 segundos. Acumula 40 vezes. Isso fica top. Belezinha? E aí, pra você tá farmando a sua... Em Carnon, a nossa burstzinha. Fica esperto aqui, ó. O que a gente vai ter aqui no circuito, tá? No modo aço. É que eu já tô usando outra rotação. Aqui, tá? É aqui que você vai... Pode ter que esperar vir a rotaçãozinha, tá? No caso, eu tô pegando outras rotações. Mas todos os domingos, o nome da noite, muda. Você clica aqui, dá uma olhadinha. Se você... Ah, lembrando, né? Você tem que liberar o percurso de aço também. Então, Amem Carnon. Você tem que liberar o percurso de aço. E também, você tem que liberar a Zaryman. Beleza, gente? Não esquece. Você tem que fazer o quê? Dan, como que eu libero o percurso de aço? Faz a jornada. Nova guerra. Zaryman. Você tem que liberar aqui, ó. Certo? Sanctum. É bem simples. Enquanto não aparecer esse alertinho aqui, ó. De sobrevivência. Desculpa, de arbitragem, tá? Enquanto não aparecer isso, você tá faltando alguma jornada. Apareceu, clica aqui e ele mostra no cantinho o que tá faltando pra você aí. Beleza, gente? Então, é isso aqui. É um lembrete pra vocês aí que tá farmando o seu Ash, o seu Inaros. E, mais uma vez, queria convidar você a participar das nossas lives. A partir das 18 horas na Twitch. Tá, tem sorteio. Todo dia tem sorteio. Tem o Sklanda pra jogar junto. Tão farmando umas aias também, abriu relíquia. E qual a nossa livezinha aí? Será bem-vindo. Se você precisa jogar junto, só qual a nossa livezinha. Deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Aproveita aí, ó, gente, né? Mais um milho aqui, né? Não esqueça. Tem 22 dias aí pra você tá tentando farmar aí os seus... Suas áreas. Tá? Aqui é de dinheiro, hein? Aqui é pobre. A gente vai nas áreas normalzinhas. Falou? Até mais. Deixa o cláter do vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.